Nathalie, eu percebo uma grande dificuldade dos alunos no momento de estudar a Constituição. Muitos deles estudam de forma linear. O que você acha disso? Pois é, essa é uma questão, né? Como ler os dispositivos constitucionais para você compreendê-los e também memorizar, o que é importante para as provas preambulares. Essa maneira, esse modo que a gente chama aqui de linear, a leitura dos incisos na ordem, dos artigos na ordem, nem sempre, ela é a mais eficaz para a compreensão daquilo que o constituinte quis trazer e também para a memorização do dispositivo. Posso exemplificar de novo? Sim, sim, claro. Eu acho que é interessante você já ir visualizando na Constituição que existe uma maneira mais fácil de você apreender o dispositivo. Eu vou pedir na tela, mais uma vez, o artigo 103 da Constituição. Repara olhando para os nove incisos do artigo 103, que se você fizer a leitura linear, você tem ali um mosaico de autoridades, de mesas e de entidades que são legitimadas à propositura das ações do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. Mas se você reorganizá-los, e eu peço que jogue na tela agora essa reorganização, você nota, então, com esse novo layout, que ali eu posso identificar quatro autoridades como legitimadas à propositura dessas ações, quatro mesas e quatro entidades. Repara, então, que agora o modo de você memorizar quem são os legitimados para a propositura das ações já é distinto. Eu já não faço uma leitura do artigo 103, que é linear. Por quê? Porque isso torna o dispositivo um mosaico de autoridades e mesas e entidades apresentadas de modo aparentemente aleatório. É confuso, né? Sim. Dessa segunda maneira, fica muito mais estruturado, muito mais bem organizado. E você sabe, Gerson, um questionamento que muitos dos alunos têm apresentado, inclusive para você já na sua página, envolve a repartição constitucional de competências. Como memorizar quais são as competências e diferenciá-las, né? Essa é uma questão e a gente vai ter outros vídeos sobre isso. Perfeito. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário aqui embaixo. Se você quer se aprofundar mais no estudo de direito constitucional, tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo, para você assistir uma aula. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.